Estamos no final de mais uma grande safra de algodão na Bahia. Iniciamos esta safra com altos índices de bicudo, mas com o nosso programa fitossanitário, com a dedicação, muito trabalho e o empenho de todos, reduzimos esses índices. Agora, nesta reta final, dedicaremos toda a nossa atenção para o controle desta praga. O bicudo do algodão é uma praga que se controla com o empenho de todos. Passamos a nossa parte. Algodão sim, bicudo não.